Ramon Divulgações, esse é o empresário caro É que o Ramon chegou na praça do Imbuzeiro De um no quadrado, com o teto sulão aberto Com os vidros tudo lacrado e o som tava no talô Ela quer jogar o rabo, ela quer jogar o rabo Joga o ra, joga o rabo, no fundo do meu nó Joga o ra, joga o rabo, no fundo do meu nó Ai, para, para, desse jeito não aguento Ai, para, para, desse jeito não aguento Olha o tamanho desse rabo, olha o tamanho desse popô Tá me deixando maluco, tá me deixando doido Ai, para, para, desse jeito não aguento Tá me deixando maluco, tá me deixando doido Olha o tamanho desse rabo, olha o tamanho desse popô Tá me deixando maluco, tá me deixando doido É que o Ramon chegou na praça do Imbuzeiro De um no quadrado, com o teto sulão aberto Com os vidros tudo lacrado e o som tava no talô Ela quer jogar o rabo, ela quer jogar o rabo Joga o ra, joga o rabo, no fundo do meu nó Joga o ra, joga o rabo, no fundo do meu nó Ai, para, para, desse jeito não aguento Ai, para, para, desse jeito não aguento Olha o tamanho desse rabo, olha o tamanho desse popô Tá me deixando maluco, tá me deixando doido Ai, para, para, desse jeito não aguento Tá me deixando maluco, tá me deixando doido Olha o tamanho desse rabo, olha o tamanho desse popô Tá me deixando maluco, tá me deixando doido Música